E aí galera, quem sei lá, eu tô aí, bem-vindo de volta a mais The Burning of Isaac Rebirth No último episódio nós matamos o satanás com o Isaac E agora a gente vai tentar com a Madalena Porque eu tô indo em ordem E, sei lá, meus vizinhos estão gritando Eu espero que o microfone não pegue isso Conhecendo o histórico do meu microfone, provavelmente vai Legal Mas vamos ignorar isso Vamos nos concentrar no que realmente importa Eu, porque a maioria de vocês vem pra cá Eu, óbvio Vamos ver o que está acontecendo na tela aqui Que que é isso? Two hearts, boa Vai ser uma run bem saudável pra mim Assim, as cartas me dizem que vai ser um... Você vai ter um futuro muito saudável assim, muita saúde, poucas doenças e coisas muito genéricas assim Que podem ser aplicadas a qualquer um Ok, raço Não, sai de perto Ok Ele chegou muito perto Tipo, I'm gonna get you I'm gonna get you I'm gonna touch your butt Ok Ok Que bom que... Como é que tu conseguiu ficar... Envolto... Envolto em cocô? Como é que tu entrou ali? Tu nasceu dentro do cocô? Quem... Quem... Quem te pariu? Como... Hum... São as... As perguntas... Que fazem o mundo girar Realmente Ok Vou pegar meu item Que é... Uh... Sagitário Boa Ah, eu não acho que isso vai explodir a... A parede também É Eu não acho que nem alcançou aqui Mas temos tiros penetrativos agora Que é bom Ah, e aquela pedra azul também Eu tenho que gastar duas bombas mais Eu vou pegar A gente pega um money também Olha isso aí A gente ganhou uma bomba de volta Dá até pra abrir isso aqui também E mais bombas Olha só Maravilha Tá começando relativamente bem Essa run Uh, e é Larry Jr. ainda A gente tem as lágrimas perfeitas pra isso Ok A gente tem as lágrimas perfeitas Atira nele na vertical É Boa Boa estratégia Maravilha E mais... Essa vai ser uma run com muita vida Eu vou ter muita vida nessa run Tô vendo Vamos pro próximo andar Eu queria tentar conseguir o boss rush com a Madalena também Que a gente ainda não conseguiu Eu vou explodir isso aqui E dentro Money Eu tenho money Todo money Au Por que tu Por que tu... Pô cara Eu nem fiz nada pra ti Eu matei o cara que tava te aprisionando dentro Aprisionando dentro dele E agora meus cachorros tão latindo Legal Provavelmente latindo pros meus vizinhos É muito provável que isso esteja acontecendo Ah, maldito Tá Se continuar Eu vou ter que parar se continuar assim Black beam Toon touch Eles pararam Ok Pararam E é legal que tipo O meu quarto É na Na beirada da casa Daí Os meus cachorros Vêm latir literalmente Do lado do meu quarto É bem legal Assim Bem legal Mas Tá de boa Tá de boa É Tá legal Ouvir esses latidos Tá legal né Eu vou pausar um pouquinho Eu vou esperar eles pararem Ok Eles parecem ter parado Os cachorros Não os vizinhos Os vizinhos ainda tão lá Mais do que nunca Ah Mas pelo menos Tem uma coisa a menos Ok Pegar um coração Coração Ah O que a gente pegou nesse andar Ah é o feijão Tá certo A gente já pode lutar com o boss Olha toda Essa vida A gente tem muita vida Cara Muita vida Eu posso até trocar O yum heart Porque Se eu conseguir Não tomar Dano Se eu conseguir Não tomar dano Eu ganho o jogo Ó Óbvio A gente descobriu O segredo do jogo Cara É só não tomar dano Eu não sei como as pessoas Não pensaram nisso antes Mas enfim Se eu conseguir manter Esses corações azuis Eu nem vou precisar do yum heart Yum heart Tá monstro A gente já fez essa rotina tantas vezes Tantas vezes Olha minhas pernas peludas Olha minhas pernas peludas É inverno Eu não preciso Eu não preciso raspar elas Eu vou usar calças Eu vou pegar o Mark Porque sabe Hello there The angel from my nightmare Ai ai Vamos lá Que que demos aqui It's alright Tell me What you think About me I won't try To argue Ok Estão todos mortos Não tem plateia Não tem mais plateia Não tem motivo Pra cantar Ai ai E agora Estou um Little Ghost Little Little Gaspar Pra meter o medo Na galera E O que que é Super Envy Envy Super Envy Ok Ok Tu tá se dividindo Um monte Tu tá se dividindo Um monte Ok Tem muitos Vários Agora Agora tem Muitos Vários Ah não Eles tão me encurralando Eles tão me encurralando Isso é péssimo Ok Agora não tem mais muitos vários Tem só alguns Alguns poucos Eee Fine Pílula É melhor ser boa Nope Não valeu Nada a pena Ter vindo nessa sala Mas tem uma pedra com x aqui Como é que tá o meu alcance Eee Tá bem Erra Ah droga Maldito Ah droga Parou Ok Ok Eu tomei dame duas vezes E tomei um coração e meio Ah um campeão me acertou Sério Tears up Ok Suponho que compensa Talvez Mais ou menos Vamos continuar com a tradição De ganhar vida Dessa run E vamos pegar mais Mais vida Aqui Gib vida Gib vida Gib Thanks Ok Que bom No alcance Tá um lixo Agora E o de vocês Tá Absurdo Como sempre Beleza Tu Morre Ah droga Sério Abre de novo É Ok Oh vocês são tão ameaçadores As minhocas cegas Minha amigo mais ameaçador do jogo Ok Bomba Eu queria mais uma moeda Se eu conseguir mais uma moeda Eu vou pra loja Porque eu quero ver Que itens eles podem ter Speed up Boa Provavelmente tem uma moeda Nesse bowl Vamos ver Ah Yeah Várias moedas Por sinal Sete pra ser exato Ah Como é a gente tá de tempo A gente não tá bem de tempo A gente não tá Nem um pouco bem de tempo Mas só tem um tempo Que a gente não doa dinheiro Então vamos dar um dinheiro Cento e dez aqui Vou pegar um mapa azul Ok Tem um A gente Eu acho que a gente já não vai conseguir Ser a Boss rush Então vamos Pegar uns segredos né Tá Ok Vamos pro boss Gerti Tu não vai Atirar em mim Tu só vai fazer Espanhol Nessas bichinhas Então eu posso Ficar de boa O fantasminha vai atacar Por favor Obrigado Ele tá tipo Eu tô bem aqui Acho que eu vou ficar aqui um tempo É Mete medo no Gert E ele não pode nem fugir Porque ele não tem pernas Ha Trouxão Não tem pernas Ai Ai Ok Agora as bolinhas 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 Marafuso E Ok Satanás Pegar o Gimp Obrigado E Vamos embora Vamos ver o quão mal de tempo a gente tá Bem mal Talvez se a gente correr e ignorar tudo a gente consegue Vamos tentar Au Não 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 tenho paciência pra vocês Ok Muitas aranhas Muitas Várias Aranhas O saco é que o boss Ele parece estar sempre O mais longe Ou o caminho mais longo A partir da sala inicial É o que eu percebi Quando eu Tenho Tipo um mapa Então se eu tenho um mapa E eu quero Chegar no boss O mais rápido possível Eu só pego o caminho mais longo Que normalmente tá No fim do caminho mais longo Mas como eu não tenho um mapa Eu não posso fazer isso Pelo menos só sobrou uma direção pra ir Ok Ah legal Essa sala é boa Pra mim Pra minha saúde E o outro Bom Lindo Ah não Ah não Eu fui na direção Das duas bombas Ok Esse andar parece ser grande Esse andar parece ser bem grande Ah recém do catacombos 2 Sério Eu deveria estar no depth já Com esse tempo Tá beleza 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 Legend Morre Me dá um coração Muito obrigado Ah Uuuuh Nossa senhora Eles estavam tipo Eu vou te acertar Brinks Vou não Ok Morre 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 Rápido 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 Vou aproveitar que eu tô aqui Eu vou pegar a sala segreta Eu não tenho bombas Bom Parece que eu não vou pegar a sala segreta Desce Mata a Lena Maldito Ok Chão saldo item Só tem uma direção pra ir Então estamos bem Que que é isso Paises Isso é o que Peixes Tá Tem um knockback E Mais lágrimas Só que eu não Eu perdi o meu knockback Porque as minhas lágrimas atravessam Então é só mais lágrimas mesmo Ah Aquela sim Eu não tenho Não tenho nenhum Tinker Então tá valendo Boss Ok Lágrimas penetrativas Ajudam bastante nessa Vamo lá Morre 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 Tem que morrer Mais rápido Que eu tô ficando Sem tempo Doze minutos E eu não tô nem no depth Lindo Eu queria ter um mapa Que um mapa seria tão útil Eu poderia chegar no boss rapidão Ok Tu não pode fazer spawn De mais de dois corações Mini corações What the fuck É um coração de que aquilo É um coração de galinha Hum Coração de galinha Mom's lipstick Ranger Pra consertar aquela pílula Ok Vamo lá A gente tem que ser rápido Tem que ser rápido Não vou na sala de desafio Porque eu não tenho There is no time To waste Que isso I can see forever Valeu por me fazer desperdiçar Minha bomba Pra onde tá Nossa secreta Super secreta Tá pra lá Tá bem longe Deve ser pra cá O boss Então Ah Droga Pelo menos Gimp Entrou em efeito Ok Ok Rassal do item Boa Ah não Moscas Aranhas Tudo de ruim No mundo No mundo real Aranhas São bacanas Moscas Ah droga Ah não peraí Ah eu feel Stumpy Mas diminui Minha velocidade Então não sei se eu curto muito Ah se eu tivesse mais tempo Eu faria Mas não tem Não tem tempo There is no time to waste Tem um tiro pro boss Ah legal Não Vamos por lá Eu tô assumindo que o boss é pra cá Porque eu não sei É só aqui que tá A sala super secreta E ela tá bem longe Então eu tô assumindo que o boss é pra cá E não era Bom Isso é um desperdício de tempo Vamos ver O que que é isso? Ah as fãs carregavam Eu nem tô usando o meu item Então eu vou ficar com o caos Obrigado Eu prefiro os caos Ah e agora pra onde é? Pra baixo? Ah Ah Pra cá Não Eu não tenho bombas pra sair daqui Legal Explode a porta Explode a porta Valeu Mas só falta um bicho Então eu vou matar Ah Eu tenho que correr Mais rápido Mais rápido Eu quero o boss rush Ok Eu tomei todas as decisões erradas Todas as decisões erradas Era pra cima Eu tava no caminho certo antes Ah Odeio O que nos acontece Ah Que tava bem aqui Uau Se eu tivesse sido Uma sala pra cima Uma sala pra cima Ah e é o melhor boss De todos Yey Ah Tenha medo Ok Pelo menos Lágrimas penetrativas Ajudam imensamente Eu nem sei se essa palavra existe Penetrativo Eu to assumindo que sim Senão eu inventei Porque eu nunca invento palavras Sabe Ah é o papai noel Ah não Qualquer um menos papai noel Ah Papai noel Não tenho tempo pra ti Vai morre E lampo ficou Obrigado Se bem que eu suponho que isso ajuda É um bom item É um bom item Bom item Bom item Ok Como é que a gente tá? 16 minutos 16,25 Vocês podem sair de trás Dessas fechaduras Blocks Ok Ah é verdade Eu tenho Eu feel Stompy Ok Ok Não to nem pra dinheiro Não tenho pra dinheiro Não me importa sobre dinheiro, 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 dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah! Aqui, vai se quebrar uma pedra com x aqui. Valeu. Ok, obrigado, adiu. Sauda-se, hein. Ok, maneiro. Que nem pra mim. Uh, mais signos. Câncer! Yes! Câncer é bom. Essa é a única situação em que tu vai dizer câncer é bom. Realmente, nesse jogo, câncer só é bom. Tem o trinket e o item. O signo. Câncer é bom, cara. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra cá? Não! Pra cá. Talvez... Guppy Spaw! Não! Eu já tô com a vida quase cheia. Yes! Yes! Ah! Ah! Eu vou perder mais vida pegando isso daqui. Ah, fuck! Para! Para! Eu fico tomando dano e fico fazendo spawn demais. Ok. Beleza, beleza. Morre todo mundo, todo mundo morre. Temos dois minutos pra fazer isso. Acho que eu consigo, acho que eu consigo. Ok. Ah! Beleza, beleza, beleza! Beleza, beleza! Acho que vai, acho que vai, acho que vai. Isaac! Beleza! E aí, mamis? Tá pisando em muitas crianças ultimamente. Ok, conseguimos. Chegamos no boss rush. Maravilha. Vamos ver o que tem aqui. Uh, wafer. Wafer é bom, mas eu já tenho câncer. Uh, e o câncer, ele ativa o efeito do wafer a primeira vez que eu tomo dano. Então, eu vou tomar um coração de dano a primeira vez, mas depois eu só tomo meio coração. Então, Bob's Brain é uma bosta que eu odeio. Uh, Midas, não... É, deixa eu pegar o Odd Mushroom. Yeah! Agora eu tiro super rápido. Ah, olá! Eu nem vi que tu tava na minha cara. Ok. Olá! Ah, maneiro. Bom, agora eu só tomo metade do dano. É! Ok. Mata todo mundo. Ah, eu posso ir nos Spills também, porque eu tenho calos. Yeah! Eis as vantagens de ter um pé cheio de calo. Morre, 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 morre. Pô, tu ficou parado por uma quantidade surpreendente de tempo. Ok. Boa. Quebra todas as pedras, elas estão no meu caminho. Porque uma pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor tem Spins. Você pode se arranhar. Caso tu não soubesse. Ok. Eu chego muito perto, eu sempre acho que eu vou tomar dano. Vai pra lá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Ui, mas o que que é isso? Ah. Ok. Ok. E os gêmeos? Os quadrigêmeos. Fica longe, toma mais dano. Yeah, yeah. Sobrou um de cada. Olha só. Uou, tanto dano, cara. Eles estão morrendo tão rápido. Bom, eu estou dando bem mais dano do que na última vez. Isso é certo. Ok, cadê hoje, irmão? Beleza. Ok, tu morreu bem rápido. E o moço só estava vomitando ali. Nem tentou pular. Ok. Ah, é verdade, o chub. E o Gertie. Eh. Boa. Ok. Isso aí. Nossa, é tão difícil de desviar essa distância. Uau. Eu não sei como tu não me acertou, Gertie. Ah. Ok. Monstro 2 já é outra história. É outra história, Monstro 2. Ei, tenha medo. Me tema. Na última run, eles me amavam. Agora eles me temem. Ok. Cadê o Guish? Morreu? Não, ele não morreu. Tá ali. O Guish sumiu por um tempinho. Ele vai pra parouso. Beleza. Para. Fica parado. Fica parado. Vamos brincar de estátua. Quando eu digo estátua, tu fica parado. Até eu dizer estátua de novo, ok? Vamos lá. Estátua. Não, eu falei a primeira vez. Eu tenho que falar a segunda. Para onde? Mas, hein? Ele pulou para o infinito. Cadê? Aquela runa sumiu, cara. Ele pulou para cima e não voltou mais. Ele pulou para o infinito. E além. Ah. Quase, hein? Quase, hein? Eu adoro que o... Como é que é o nome esse cara? Não é bloat. Ele mata o outro bicho também. Muito útil. Muito útil. Muito prestativo. Ok. Ok, virou cabeça. Vai pirar no cabeção. Tu também. Foi o contrário. Tu perdeu a cabeça. Virou. Virou a minha cabeça e o coração, cara. Fiquei com bola de sabão. Porque essa letra faz muito sentido. Faz muito sentido. Ah! Esse cavalo sempre me acerta. Sempre me acerta. Toda vez. Ok. Guerra. Guerra. Uh. Coração sagrado ali. Pegar depois. Pegar depois. Parou. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai encostar em mim? Vai encostar em mim? Tenta encostar em mim. Nope. Ok. Vamos matar o cara das bombas primeiro, por favor. Pode morrer. Morre. FV. Não, ele não morreu. Ou morreu? Acho que morreu. É, ele morreu. Agora tu morre também. O que esse cara tá fazendo? Oh, eu tô aqui, tá? Ai, ai. Beleza. Maggie's Bow. Maravilha. E o Scapegoat. Olha só. Coração sangrada pra mim. Maravilha. Alguma coisa? Não. Era isso. Vamos lá. Ai, ai. Acho que tá mais ou menos o mesmo tempo do outro vídeo. Depois que a gente terminou a... Ah, não. Por quê? Eu vou cortar um pedaço que eu... Esperei meus cachorros com a larinha boca. Ai vai ficar menor. Tá certo. Tá certo. Ah! Ok. Isso foi. Bom. É, o problema são as salas que eu tô dando só uma vez. É, é um problema isso. Sim. Porque... Noooop. Noooop. Eu vou dar medo. Volto isso aí na hora. Quando eu vejo aquilo. Ah, eu não gosto do Inerai. É Inerai, né? Aquele... Eu não sei. É ruim. Eu não gosto. Mas... Eu vou explodir isso aqui. Porque tem uma sala secreta. Uuuuuh. Mas provavelmente clipou o áudio. Err. Ok. Ah, cozinhas. Legal. Eu não alcanço as cozinhas. Eu não alcanço as cozinhas. Gosh darn. Como eu gostaria de alcançar os cozinhas. Eu acho que todo mundo diz isso pelo menos uma vez na vida. Olá. Deu. Ah, eu adoro vocês. Eu adoro... Eu odeio vocês. Porque vocês fazem caras engraçadas. Mas vocês são chatos pra caralho. Ok. Vamos na sala número 1. Aqui tem orasto. Orasto. Porque ele morreu. Por verdade. Show. Ah, é meio perigoso quebrar as pedras do útero. As pedras do útero, sim. Será que existe uma doença que é essa? Pedras do útero. Tipo pedra no rim, assim. Vai saber. Enfim. Porque às vezes... Elas vão atirar em todas as direções. Eu não acho que as pedras vão fazer isso. Mas tem alguma outra coisa que faz. Não sei exatamente o que é. Mas ele tem um formato diferente das pedras. Uma aparência diferente. Onde está o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Me desce, boy. Give me. Eu quero o boss. Eu quero o boss. Ah, isso não é bom. Uou. Eles me ignoraram completamente. Boa. Ah, achei o boss. Porque coincide com a sala super secreta. Uau. Agora eu percebi. Eu ainda tenho o Yamheart. Não veio nenhum item para a barra de espaço. O que que faz? São essas pedras que elas atiram aleatoriamente. Amnesia. Bom. Ah, não. Como eu vou saber onde está o boss agora? Se eu perdi o mapa. Ah. Eu vou ficar com o Carlos. Só porque tem a possibilidade de ser Mama Gertie. Não. É o Bloat. Ok. Porque tu começou atirando para... Por que tu está atirando para tudo que é lado? Quando eu estou aqui em cima. Ah, não. Ah, não. Isso, isso, isso. Pô, te enganei. Te enganei, meu filho. Ah, o olhinho me acerta na última hora. Valeu, claro. Beleza. Quer saber? Eu acho que eu vou ficar com o Carlos ao invés do Missing Page. Ah, eu não vou trocar um coração por três. Porque eu só ia ganhar um coração. Então, eu vou ficar com esses. Obrigado. Vamos lá. Próximo andar é... Outro e outro e dois. Outro e dois. Todo mundo já sabia disso. Não tem por que ser outro andar. Não tem como ser outro andar. Além do outro e dois. Bom, mas obrigado. Eu vou... Ah. Verdade. Eu explodo tudo. Mas cogumelos são meio perigosos e... Explodir na mão mesmo. Mais lágrimas. Porque não tem lágrimas suficientes. Valeu. Demorou demais pra morrer e eu tomei dano. É culpa do bicho. É culpa do jogo por não ter dado dano suficiente. Tá. Ah, o meu alcance é maior que o seu. E eu posso andar por cima desses espinhos. Porque eu sou muito boss. B-b-b-boss. É... Sobe. Derrete, por favor. Valeu. Tu é... Feramonios. Show. Ok. É... Isso. Ataca o meu saco de pancada ali embaixo. Mais corações. Mas eu estou com meus corações vermelhos cheios. Show. Wow. Isso foi legal. Os três morreram no mesmo tempo. Olha o boss. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Lutar com o boss. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou lutar com o boss. Depois que eu pegar todas essas pilulas e tomar elas. Porque... Eu tenho um problema. Eu deveria ir pra uma clínica. Yeah. Eu vou... Feramonios. Que assim... Eu posso... Fazer... O seguinte... Que é... Atira na mãe! Atira na mãe. Ok. Isso não... Não serviu pra nada. Bom... Fico feliz. Que foi completamente inútil. Olha lá. Morre. Obrigado por atirar no meu saco de pancada e não em mim. Ok. 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 Aranhas. Aranhas não são legais. Nesse jogo. Na vida da... De novo. Na vida real. Aranhas são bacanas, cara. Elas são gente boa. Nesse jogo. Nem um pouco. Elas estão tentando me matar. Constantemente. Ah! Quase. Eu fiquei meio preso na... Na parede ali. Beleza. Beleza. Vamos pro chão. Por que nós temos que terminar o nosso quebra-cabeça do chão? Hum. Sim. Aqui. Ah! Ah! Ok. Pelo menos agora eu só tomo meio coração. A próxima vez que eu tomar dano. O que eu espero não tomar... É... Abre de novo. Yeah! Muito obrigado. Tem um secreto aqui. Uma secreta. Com money. Show. Muito útil. Muito útil. Eu mataria vocês três, mas eu só tenho uma bomba. Ok. Isso foi bem fácil. Beleza. Vamos passar do desafio. O que que tem aí? Dois baús. Vou abrir eles. Olha só. Hum... Eu tenho a opção de mais lágrimas ainda? Eu não sei se eu consigo ter mais lágrimas do que isso. É... Talvez. Eu não consigo perceber. Ah, não. Não é mais lágrimas. É uma chance de... Ser um tiro que... Atravessa. Mas todos os meus tiros atravessam. Então... É inútil. Eu confundi com o câncer. Eu sempre acho que esse pino tem o efeito do câncer. Mas eu estava errado. Ok. E lá. Mais lágrimas. Ok. Legal. E aqui tem uns... Isso. Ataca o meu clone ali. Que é exatamente igual a mim. Olha essa cara de um focinho do outro. E aqui temos... Provavelmente... Ah, não. Eu não deveria... Guardar porque esse é o último andar. Então... Hum... Bom. Maneiro, né? Que bom que isso aconteceu. Ok. 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 Isso. Meu fantasminha te enxerga. Meu fantasminha consegue te ver. Trouxão. Põe a bomba. Sai de perto. Explode. Não ganha coração. Exatamente como eu queria que acontecesse. Ok. Ah... Eu não sei por que eu vim pra cá. Eu sabia que não ia ser pra cá. Bom, pelo menos a gente pode lutar com o Double Suraça. Suraça. Ok. Carta. Dois corações. Eu não tinha uma das dois corações já. O que aconteceu com aquela carta? Ah, eu acho que eu peguei do full sem querer e não percebi. Deve ter sido esse que aconteceu. Oh, meu Deus. Um item pra barra de espaço. Ai, ai. Mas que... Não vai fazer diferença agora. Nenhum item tão bom assim. Vou ficar com meu coração. Ok. Maravilha. Ah, não. De novo isso. De novo isso. Ai, aqui. Pelo menos ele tava atacando o... O meu clone. Então tá de boa. Ok. Tá escuro. Tá escuro. Tá escuro. Ok. Legal. Maneiro. De boa. Que bom que tu pode fazer isso. Bem legal. Muito legal. Mas não te ajuda em nada, sabe? Porque eu não consegui enxergar. Ai, ai. E... Muitas moscas. Oh, eu nem vi aquela ali. Ah, fantasminha. Pega ele. Yeah. 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 Bom. E o boss? Senhor S. Nos encontramos novamente. Eu tô atirando bem rápido. Uau. Isso. Atira no... Meu saco de pancada. Perfeito. Perfeito. Uau. Ah, tu me viu? Demorou pra me ver ali. Ele tá atacando. Ele tá atacando... O satanás tá atacando meu... Meu clone. Ai, agora eu só tomo meio... Meio coração de dano. Chupito, satanás. Acabou. Acabou. Acabou, satanás. Vai, my ultimate form. É inútil, satanás. Desista. Você não... Não tem como vencer. Eu sou muito poderoso. Au. Ok. Tu ainda... Tu ainda pode dar um pisão na minha cabeça, mas... Isso não vai mudar nada. Ah, ele tá atacando o meu... Ele tá pisando no meu clone. Eu não sei quando ele vai pisar no meu clone e quando ele vai pisar em mim. Ah, eu nem vejo essas... Larvinhas. Tô muito ocupado desviando das pernas gigantes que tão caindo do céu. E acabou. É isso. Vamo lá. É a mesma que assim todas as vezes. Nós bloqueamos o Guardian Angel. In the arms of the angel. Ok. Ok. Mas vai ficar por isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. De The Binding of Isaac Rebirth. Que é isso, Laito? Tchau.